O Natal na casa de Fabiana Coelho será mais triste este ano. Falta um membro da família. Tel é um yorkshare de dois anos, sequestrado no dia 27 de novembro no bairro Jockey Club, zona leste de Teresina. As imagens de um circuito interno mostram o momento em que um homem desce de um carro e armado jogam a mulher no chão e levam o animal. De acordo com informações da própria Pipa, nós temos em média uns 10 sequestros por semana. As pessoas atacadas são as pessoas mais idosas, as mulheres e os animais são sempre os animais pequenos e de grande valor. Depois do sequestro, um boletim de ocorrência foi registrado, mas nada foi investigado até o momento. Sem o apoio da polícia, Fabiana decidiu investigar sozinha e descobriu que existem pelo menos duas gangues agindo na zona leste de Teresina. Eles sequestram os animais e revendem para canis clandestinos. Um yorkshare micro, como o de Fabiana, custa entre R$ 1.300 e R$ 2.000, transformando o sequestro em uma ação lucrativa. Essas informações eu tenho de pessoas, inclusive também de criadores de animais, que conhecem pessoas que fazem isso. O sequestro de Tel causou comoção entre os criadores, que agora temem sair para passear com os seus bichinhos de estimação. Essa onda agora deixa a gente meio assustada, meio com receio de sair sozinha, carregando um bichinho pequenininho assim, que a gente gosta muito. Enquanto revê as fotos, Fabiana relembra a última vez que viu Tel e faz um apelo. Eu sempre me despedia quando eu saía e a lembrança que eu tenho dela última é eu dando tchau e um beijo nele. Eu peço pelo amor de Deus, você não precisa entregar aqui na nossa casa, não precisa se mostrar. Você coloque o Tel dentro de uma caixinha, ele cabe numa caixinha. Coloque nosso nome, coloque o nome dele, o telefone nosso. Coloque nosso, entregue na porta de uma igreja, entregue num pet shop, numa clínica veterinária. Mas devolva o nosso animalzinho, devolva o nosso filhinho.